Quando devemos terminar um relacionamento amoroso? Romance significa que você está olhando para o lado belo da vida. A marca disso dentro de você é muito mais profunda do que o processo de pensamento. Se tal coisa estiver acontecendo, você não deve negociar. Quando eu estava para me casar, um momento em que ela me viu, ela começou a chorar e não tinha outro jeito para ela. Então eu disse, ok, é isso. E nesse grande quebra-cabeças com o qual estamos lidando, uma pequena parte disso é a nossa vida amorosa e nossos relacionamentos. E é com isso que nós, como empresa, ajudamos os jovens, digamos, entre 18 e 45 anos de idade, os ajudamos a navegarem por isso. E uma das grandes perguntas que surgem todas as vezes, e essa é uma pergunta bem significativa para o nosso próprio relacionamento pessoal, é quando devemos terminar um relacionamento amoroso ou continuar a trabalhar nele? Porque quando crescemos, vimos nossos pais, não é algo muito... Não é mais djanam, djanam? Isso acabou? Exatamente. Não tem mais djanam, djanam. Apenas esse djanam ficou tão difícil, mas tem aquela parte... Mensalmente é mensalmente, não é? Mensalmente. Veja... Nós estamos olhando para tudo com uma data de validade para tudo. Isso inclui relacionamentos humanos. Veja, existem vários tipos de relacionamentos, mas hoje você está em Mumbai e você está usando a palavra relacionamento como os americanos a usam, que tem que ser um relacionamento baseado no corpo. Não precisa ser? Temos uma variedade de relacionamentos. Temos relacionamentos de negócios, temos relacionamentos em família, temos amigos, temos outros tipos de relacionamentos, não é mesmo? Primeiramente, romance significa que você está olhando para o lado belo da vida, essencialmente. É romântico olhar o sol se pôr, porque a maioria das pessoas está olhando na tela do telefone. O pôr do sol também só é visto lá, tarde da noite. Então, essencialmente, romance significa que você está olhando para o aspecto belo da vida. Então, só porque um homem e uma mulher estão juntos não quer dizer que existe um romance acontecendo. Por que relacionamentos humanos ainda são baseados em necessidades? Necessidades físicas, necessidades psicológicas, emocionais, sociais, financeiras. Existem uma variedade de necessidades. Para atender essas necessidades, as pessoas se unem. Mas esse relacionamento em particular, que você chama de relacionamento romântico, muitas vezes não existe romance lá, somente compulsões sendo supridas. Existem compulsões acontecendo que precisam ser resolvidas. Então, algumas pessoas resolvem suas compulsões graciosamente. Algumas pessoas as resolvem de maneira feia, de maneira deselegante. Onde suas emoções estão envolvidas. Onde seu corpo está envolvido. O pensamento é diferente. Veja, com o pensamento eu posso interagir com você agora mesmo, no momento seguinte eu posso me retirar. É muito ágil. Mas, uma vez que a emoção e o corpo interagem, a impressão disso dentro de você é muito mais profunda do que o processo do pensamento, não é mesmo? Uma vez que essa impressão tenha acontecido, se você for para... Porque existe um aplicativo de namoro, o que quer que você o chame? Como você o chama? Aplicativo de namoro. Então, por que existe um aplicativo que, sabe, você está procurando se eu vou com o Swiggy ou Ubery ou isso ou aquilo, este restaurante, aquele restaurante, ok, faço pedidos de todos os cinco restaurantes. As pessoas estão fazendo isso, certo? Então, por que existe um aplicativo para relacionamentos? Se você começar a fazer isso, vai parecer que você é muito esperto, porque em um aplicativo você está com esse, no outro aplicativo você está com aquele, em outro aplicativo você está com aquele outro. Os três nunca se encontram, torcemos. A cidade é grande o suficiente e não precisa ser na mesma cidade. Veja, a tecnologia é uma ferramenta incrível. Devemos ver como melhorar nossas vidas com isso, porque essa é a ideia da tecnologia. Por que criamos tantas máquinas? Veja, suponhamos que você fosse como uma árvore, isso é, que você estivesse enraizado num lugar. Você teria feito ou inventado uma bicicleta? Eu pergunto. Não, porque você já tinha mobilidade, você criou um nível mais alto de mobilidade. Por causa disso, mais, 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 veja para onde todos nós estamos indo. Estamos indo para o espaço, somente porque existe mobilidade? Porque podemos falar, criamos um microfone. Se não tivéssemos fala, iríamos algum dia inventar o microfone? O telefone? Porque podemos ver, criamos um microscópio, um telescópio, todo tipo de escópio. Portanto, essencialmente, toda máquina, toda tecnologia que criamos até agora, são somente uma extensão de faculdades que já possuímos. Então, você é capaz de, sabe, se estivesse na década de 60, 70, você só poderia se apaixonar pela vizinha, seja ela quem fosse. Agora, você pode se apaixonar por alguém que esteja a 16 mil quilômetros de distância, e com 10 pessoas diferentes, ou a cada mil milhas, porque você está usando as minhas 30 mil, então estou jogando isso de volta para você. Portanto, existe uma certa facilidade, que é bom, porque, caso contrário, seus pais procurariam alguém para você e diriam, essa é a garota para você? Por quê? Porque as estrelas delas são boas, o pai dela é bom e seja lá o que for. Por que eu deveria estar lhe dizendo tudo isso? Mas, sabe, quando eu estava para me casar, eu tinha acabado de conhecer essa moça, e eu só sabia o apelido dela. Eu nem mesmo, na verdade, sabia o nome completo dela. Eu decidi que era isso. Daí eu fui e falei para o meu pai. Ele disse, quem é ela? Quem é o pai dela? O que ele faz? Onde eles estão? Eu disse, não sei quem diabos ele é. Não, você não conhece o pai, você não conhece a família, você não sabe nada, como vai se casar com ela? Eu disse, veja, estou me casando com a moça, não tenho nenhuma intenção de me casar com o pai, só com a moça. Bem, eu nunca procurei por nada na minha vida, pensei, essas coisas não são para mim, porque eu estava sempre muito ocupado fazendo o que estava fazendo. No momento em que ela me viu, ela começou a chorar e não tinha outro jeito para ela. Ela começou a me seguir onde quer que eu fosse. então eu disse, ok, é isso. Qualquer um, se acharem que não existe outro jeito, então sim, mas nem todo mundo pode chegar a esse tipo de coisa. Daí você tem que negociar. Negócios precisam ser gerenciados. O amor não precisa ser gerenciado. Negócios têm que provavelmente ser gerenciados. É um toma lá, dá cá. Transação em uma única via não funcionará. Olá. Em tudo, caso seja casamento ou comércio, ambas as partes têm que se beneficiar, caso contrário, não irá funcionar, não é? Portanto, se você cuidar apenas disso, que uma vez que você realmente encontrar alguém e você sentir que essa é uma boa pessoa para mim, e eu gosto disso e me sinto atraído, sem querer pensar sobre ela, você pensa nela. Quando você olha para o livro, o rosto dela aparece. Quando você olha para o filme, o rosto dela aparece. Se algo assim estiver acontecendo, você não deve negociar. Você deve se entregar a isso, porque a doçura da emoção é a melhor coisa que pode acontecer com você. Você pode chamar isso do que quiser. Quando você está emocionalmente sentindo-se doce, você tem um melhor negócio com a vida. Não ceda por alguém que seja um pouquinho mais bonito ou rico ou forte ou isso ou aquilo. Você estará fazendo o papel de idiota? Aplausos 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 Aplausos